O Tribunal da Comarca dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, aplicou como medida de coação prisão preventiva a um indivíduo de 48 anos por alegado envolvimento na prática da venda de drogas. Segundo o Comandante Regional da Polícia Nacional, Subintendente Hermínio da Veiga, o cidadão da nacionalidade capo-vertiana de maior idade foi detido no âmbito do cumprimento do mandato de busca na sua residência situada no complexo Casa para Todos nos Mosteiros Trás. O mesmo foi apresentado ao Tribunal para o primeiro interrogatório e aplicação da medida de coação, tendo ficado a guardar pelo desenrolar do processo na cadeia civil da ilha em regime de prisão preventiva. A Polícia Nacional comunica ainda que, para além de deter o indivíduo que estava sendo monitorado há muito tempo e com várias passagens pela polícia, nesta operação foram apreendidos produtos que presumem ser canábis e alguns objetos como telemóveis, binóculos e cerca de 60 mil escudos. O Comando Regional do Fogo da Polícia Nacional exorta a sociedade civil que continue firme no combate sem tréguas a prática de consumo e vendas de drogas na região fogo e brava.